Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vim fazer um resumão de tudo que eu li de C.S. Lewis em 2018. Mas antes de começar a falar sobre os livros, eu quero te convidar a já se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra nesse novo ano você não perder nenhum vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo de Lewis separadamente porque eu li muitos livros dele esse ano e se eu fosse colocar lá no vídeo de melhores do ano, iam ficar muitos livros do mesmo autor. Aliás, se você não viu os livros de melhores livros de 2018, eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui nos cards e aqui no box de inscrições. Vocês vão ver que a maioria dos livros é da nova coleção da Thomas Nelson, daquele box super bonito de edições especiais porque eles lançaram no final do ano passado e eu peguei uma promoção na Black Friday, então deu pra comprar o box com os primeiros quatro. O primeiro livro dessa lista que eu li foi Os Quatro Amores e nesse livro aqui o Lewis vai tratar de quatro tipos de amor. Afeição, amizade, eros e caridade. E nesse livro aqui a gente percebe como muitas vezes nossas afeições são totalmente desordenadas. Nós acabamos amando de maneira idólatra. E é interessante que além disso ele faz essas distinções entre os amores e são coisas que a gente vive e que a gente não percebe, sabe? Aí ele vai narrando aqui as situações e vai desenvolvendo essa ideia desses quatro amores, de cada tipo de amor e a gente fica pensando, poxa, isso é verdade, isso aqui também é verdade. E um dos capítulos que eu mais gostei foi o sobre amizade. Ele fala sobre essa dádiva que Deus concede aos homens, que é de ter amigos aqui na Terra, de que Deus se revela através da comunhão, da comunidade e é lindo ver como o Lewis expõe essa questão da amizade. Recomendo demais esse livro aqui. O próximo livro não é um livro escrito por C.S. Lewis, é um livro sobre a sua obra, que é O Que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Gente, esse livro aqui é muito interessante, porque originalmente esse conteúdo aqui foram palestras proferidas para crianças. Então imagina que coisa legal. O Douglas Wilson deu essas palestras numa conferência na igreja dele. E ele traz lições preciosas que nós podemos extrair das Crônicas de Nárnia. Eu vou deixar o título dos capítulos aqui pra você dar uma conferida e ver como as lições, algumas dessas lições, são não tão óbvias. Geralmente as pessoas até leem as Crônicas de Nárnia pensando, assim, fazendo algum paralelo. Mas a maioria das pessoas só consegue enxergar a figura do Aslan ali como um paralelo com Jesus Cristo. E ele também desmistifica algumas coisas relacionadas às Crônicas de Nárnia. Então é muito interessante ler esse livro. Se você é fã de Nárnia, você vai amar ler isso aqui. Parece, assim, uma roda de conversa, onde leitores estão conversando sobre um dos seus livros preferidos. Super recomendo. Outro livro que eu li, na verdade foi uma releitura, foi O Cristianismo Puro e Simples. Gente, essa capa é belíssima. Eu marquei várias coisas aqui, porque eu lembrei de por que esse livro é um clássico e por que C.S. Lewis é genial. Inclusive, eu fiz uma resenha dele aqui para o canal. Eu vou deixar o link aqui no box de inscrições para você ir lá conferir uma resenha mais detalhada. Mas isso aqui é realmente uma porta de entrada. Se você só conhece C.S. Lewis pelas Crônicas de Nárnia ou nunca leu nada desse autor, eu recomendo que você comece por esse aqui, porque ele fala sobre muitas coisas, ele explica o que é o Cristianismo. Então, isso aqui é uma boa porta de entrada para C.S. Lewis. O próximo livro foi um dos melhores livros desse ano. Não só C.S. Lewis, um dos melhores livros do ano e já entrou para a lista de preferidos da vida. E é interessante porque cada sermão tem um tema completamente diferente um do outro. E eu nunca tinha lido nada de Lewis nessa perspectiva dele falando no mesmo livro de assuntos diferentes. E esse livro aqui, a meu ver, resume, sintetiza muito do pensamento e da teologia do Lewis. Eu fiz uma resenha completinha dele lá para o review. Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem também. Esse aqui, sem dúvida, foi uma das grandes leituras do ano. O próximo livro foi uma leitura compartilhada. A gente leu Cartas de um Diabo ao seu aprendiz lá pelo Instagram. Foi muito interessante porque mais de 50 pessoas participaram dessa leitura. E toda semana a gente tinha um post sobre esse livro. E foi interessante ver as pessoas se engajando e curtindo a leitura, assim, todo mundo junto. E aqui nós temos Cartas de um Diabão ao seu sobrinho, o Diabinho, que está tentando corromper um novo cristão. E é muito interessante ver como o C.S. Lewis tem uma percepção da alma humana, sabe? A gente se vê em muitos dos pecados que o cristão aqui é tentado a cometer e até mesmo cai em tentação muitas vezes. E nós nos vemos muitas vezes nessa mesma situação, sabe? E aqui a gente vê o C.S. Lewis de uma maneira completamente diferente, mas muito genial, com uma perspicácia enorme e também com uma ironia, sabe? Incrível! Eu recomendo demais que você leia esse livro aqui. Eu acho que é uma das obras mais conhecidas de Lewis e ela tem, assim, razão de ser uma das mais conhecidas. Porque é realmente uma leitura que você faz ali rapidinho, porque é em estilo de carta. Você vai devorando cada carta, termina super rápido e tem, assim, muito material para você pensar e repensar. Eu recomendo também que você, se puder, leia esse livro com outras pessoas. Vai ser muito interessante ver a percepção em conjunto de outras pessoas. Vai tornar a sua leitura muito mais enriquecedora. O penúltimo livro dessa lista é o A Abolição do Homem. E, gente, primeiro que eu queria destacar que essa capa é belíssima. Olha que trabalho! Esse livro também é daquela coleção da Thomas Nelson, de edições especiais, de C.S. Lewis. E, gente, esse livro aqui é o mais curtinho, mas foi o mais difícil de ler, sabe? Esse livro é denso. Eu tive que reler vários parágrafos. Nesse livro, C.S. Lewis trata sobre a existência e a universalidade dos valores morais. E também das consequências de quando as pessoas atacam esses valores morais. Quando elas dizem que não existem valores absolutos. Será que a gente pode simplesmente deixar alguns dos valores morais de lado e ficar com outros? Ele diz que não. Quando nós começamos a destruir alguns dos valores morais absolutos, nós colocamos em risco a própria humanidade do homem. Por isso que o título do livro é A Abolição do Homem. O último livro, eu não terminei, mas eu queria citar aqui pra vocês, porque é bastante interessante, é o Live Like a Narnia, do Joe Ridley. E esse livro fala de discipulado nas crônicas de Narnia. Também é um livro sobre o que nós podemos extrair ali de Narnia. Ele tem uma pegada um pouco diferente daquele lá do Douglas Wilson. Ele traz aspectos diferentes do que o Douglas Wilson traz. E é um livro super válido se você quer aprender mais sobre o que você pode extrair das crônicas de Narnia. Talvez se você é pai, mãe, quer usar as crônicas de Narnia pra moldar o pensamento dos seus filhos, pra preparar o caminho pro evangelho, eu super te recomendo que você leia Live Like a Narnia. Só tem em inglês, mas como eu já dei uma dica aqui pra vocês, você lê pouco em inglês, eu leio bem pouco, mas você pode ler lá no Kindle e lá tem vários recursos de tradução e de significados que te ajudam bastante. E a gente fica aí na torcida pra que saia uma tradução pro português. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham pegado aí essas dicas de C.S. Lewis. Ele é um autor que sempre vale a pena ler e reler, e a cada vez que você lê alguma coisa, você fica impressionado com a capacidade de comunicar ideias, com a capacidade de raciocínio e a clareza de pensamento de C.S. Lewis, por isso que ele é meu autor preferido. Muito obrigada por terem assistido até aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de avaliar o vídeo e também de ativar o sininho das notificações. Só assim o YouTube vai mandar pra você os vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você!